Pronto pessoal, a jogabilidade aqui é simples, no X você dá o passe, você tem que ter, no L1 você troca de jogador, geralmente ela sempre vai procurar para o jogador mais próximo, para marcar, jogador mais próximo, perto L1, jogador mais próximo dele, vai fazer a marcação, o cara já pegueu a bola, já é, você dizem que é mais fácil de jogar, mas eu vou pensar só, para furar gol, é complicado, Daniel Alves Vamos nessa ai pessoal Um toquezinho aqui no meio Ai Fred Toca com a Neymar que ele ta timido Agora Pegou, pegou Não, 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 não É isso professor Não dá por fora da cadeira Tomou a hora certa Vai fazer o que Vai fazer o que? Vai fazer o que? O que é que chora ele em Janta E a faça de cruza O alha O alha Booo Neymar de novo Ahahahah Agora A máquina acorda assim Ahahah Tu Como que ele for Venci no novo Não diga nada não Não diga nada não Não diga nada não Agora eu vou te olhar pra ele e te almoverar O que eu pedi a fazer agora? Olha, Macar, Macar saindo de bola Se não importa, Macar saindo de bola Se não importa, Macar saindo de bola Agora eu tô com 2x0 no placar Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar de grigoso 1x0 é mais grigoso, né? Agora é só que é esperto É mesmo, concordo com você mesmo Pou, pou Acho que vou tomar bola Você pode tomar no carrinho Mas aí acho que Acho que tem uma falta Nossa senhora, ninguém tira a bola dele Tá somando, Lê? Tá somando, Lê? O chão tá aguentando aí na área Prontinho pra receber a bola que vem Com muito azeite Pera aqui O lance é apertar a bola que dá um chute por cima Vai, 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 vai pra cima dele Arrebenta, Marano Focasse pra quem? Que graça, que graça Que graça Bora Tem zaga Obrigado, meu amigo Que massa esse efeito do zoom Que ele dá sem atrapalhar Vai simbora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai, meu filho Vai, 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 espera não Dá um minuto Tome Oscar Acabou tirando o doce da boca da criança Roubaram o pirulito dele mais uma vez Bateu a carteira dele Toma por ele Olha que bola Jogar lá na defesa É, tem uma coisa de um elemento difícil aqui Se você não jogar a bola É, tem uma direção correta É, tem uma direção correta em mim Olha que ali Cabeça Uma defesa sensacional Essa é a defesa Uma última muralha Até o próximo vídeo, pessoal